E aí galera, aqui é o Abcindos, mais um episódio aqui dessa série de UFC aqui Dessa vez aqui eu vou jogar no médio, normal, seria o médio negócio MGM, não, vamos colocar o da Sender aqui, o do Avançar, bora A primeira luta que foi fácil, vocês viram que eu perdi, mano, que triste Tentei levar, mas deu errado, né, deu merda, conseguiu me derrubar duas vezes, nocautear Mano, o que eu fiz? Ah, merda, quer ver que eu escolhi o gracinho dinossauro novo? Se não faz, tá complicado, imagina no médio, normal Tomara que não, mas eu acho que sim Olha o Daniel Comier, campeão, hein Vamos lá Ah não, sou o Gustafsson, aê É, rapaz, equipe dos Paranáuei louco Ó, o Mim já deu, já deu um derrame ele já É, vai vir aqui, eu dou chute na canelinha também, fi Calma, relaxa Vem, meu filho Eita, nós, mano Como assim? Lá vai ele fazer os truques e derrubar Não consegue no chute em cima? O que que ele faz? Derruba Me solta Me solta Fica pisando no pé do cara, mano, sério Ó, mano, a cor do nariz Tem uns dois lados, fi, pra chutar Qual que você escolhe melhor pra você? Deixa eu pegar essa Deixa eu Ah, ele vai verter Deixa eu levantar O árbitro Ele não quer lutar não, ó Nossa, eu adoro esse chute, mano A Mim faz uma cara de sofrimento quando toma um socão desse Ele tem crucifico, será? É, se o Cormier deixar eu fazer Eu vejo Vem, vem É, Vildão Agora tá esquivando, então? Se não fazia isso O que tá esquivando agora? Aí, essas tomiguinhas aí Tá indo pro saco já Você também tem estômago, fi Se dá uma sequência ali no peso pesado, já era É caixão Não entrou Contra-ataque com forte Soco de direita no tronco Esse chute na cabeça Foi por tudo Chutou, Alberto Vem socado na esquerda Trocando golpe e saindo na mão Fortíssimo chute Olha a potência do chute Chutou, mas não entrou Soco de direita no contra-ataque Vem, Fih, vem Vem, vamos Ah, vamos pro chão Brincar um pouco Dá um soco na cabeça Mas é desviado Acertou-lhe a cabeça Com um gancho Manda mais um gancho Bloqueou o golpe Soltou um opercante na cabeça dele A sequência no estômago regaça mesmo, hein Chute perfeito Vem Hum, errou Vem, mano Fica dançando aí Tá achando um baixinho Sério Caralho, a perna inverteu Olha a cara Do rapaz Aí acabou Vem o tempo A cara dele é normalzinha, mano Deixa eu ver a minha Coloca a minha pra ver aí A minha tá meio inchada Bem, eu sou branquinho Eu sou um palito Vamos ver Levanta a cara É, tá um pouco vermelho Vai estar suave Dá pra aguentar ainda Caralho, mano Vai defender Mas faz estômago Então, pai Golpes e ativos Desafety 30, mano Ah, é merda Ah, é merda Eu também sei Recupera, recupera Senta a porrada agora Olha, eu não sabia dessa É, véi É, vai segurando Vamos ver quem mais Melhor no chute Pô, tá morrendo Já, deixa eu derrubar Obrigado Perninha Vem, vem Vai, reage Ah, não era pra você me tirar, pô Era só pra reagir Me solta Me solta, mano Me solta, cara Sai fora Vai levantar Levanta daí Levanta Eu não acabei com você ainda Por que que você está finalizando Vem, enfim Eu quero no estômagazinho Só Estômagazinho Só Caralho Ele, tipo Agora está acercando o meu também Relaxa Vai, estômago Pé de arrego Caralho Pé de arrego, mano É, não Isso aí não foi engraçado, não Sai de cima Sai Fora Mano, sai Última vez que eu vi O estômago finalizava também, pô Por que que ele não estava finalizando agora? Sai fora Sai fora Eu tenho que parar de chutar, demônio Olha a perna dele envolvida Do estômago ali Do fígado do rim Não, agora vai na cara Então, vai Ah, caraca Terceiro round O terceiro não passa É legal ficar brincando assim Vamos lá Agora vai finalizar mesmo Já era Vai tomar umas porradas Só porque demorou Umas porradas de blind Só porque demorou Para acabar o round Alexander Gustafson É o vencedor Por nocaute técnico O arbitragem Nocaute técnico Declarado corretamente Tum Mais um, mais um Tum No mamilo esquerdo E já era Aí uma sova Uma surra incrível Que levou ao fim da luta Correta decisão do árbitro Mas no fim O champaxim chegando Vem, mano Vem Pelo jeito O Gustafson Ganhou as duas Já Modo fácil Modo normal Vou ver o próximo Agora Que é o Hard É aí galera Bora pro próximo Então Que é o modo Hard Agora Que é o modo Hard